Fala galera do território Tupeniquim, tudo bom? Vim falar um pouquinho com vocês aqui sobre a minha luta que vai acontecer no dia 10 de abril sobre algumas coisas que aconteceram no meio do caminho e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Sobre a mudança de adversário. Bom, tava preparando pra lutar contra a Bia Malek, que é uma atleta bem alta, tem 82 de altura, tem uma boa envergadura e vem da trocação. Porém, ela saiu da luta no dia 30, se eu não me engano, de maio, faltando 11 dias. Fiquei um pouco frustrada no início, mas a minha preocupação era realmente em lutar, então assim que o UFC já se disponibilizou de lutar atleta eu fiquei mais tranquila. A Erin é uma atleta jovem, é uma atleta talentosa que lutava no Invicta, topou o desafio em cima da hora, até por ser uma grande oportunidade pra ela também entrar dentro do UFC. É uma atleta totalmente diferente da Malek, é uma atleta pequena, tem um 63 de altura, luta na categoria de baixo, 5'7", é uma atleta do grappling, então apresenta um jogo diferente. Porém, pra mim, como a maioria de vocês já me conhece, eu sou uma atleta de ambas as áreas, eu não tenho problema nenhum em trocar também, não tenho problema nenhum em derrubar. Então apesar de a gente estar fazendo um camp contra a Malek, foi só realmente questão de ajuste de jogo ali. Sei que a Erin provavelmente vai trazer um jogo totalmente diferente, mas eu tô mais que pronta pra isso. também é um jogo bem próximo da Smith, Ashley Smith, que foi minha última adversária, então a gente pode aproveitar bastante o conhecimento do último camp também pra enfrentar essa batalha aí. E, obviamente, possivelmente a gente vai manter essa luta na trocação, porque apesar da Erin ser uma atleta das duas áreas também, a trocação dela é um pouco mais falha e ela se sente mais confortável no chão. Então, provavelmente eu vou deixar ela numa situação mais desconfortável possível, que vai ser a trocação. Eu tô buscando o nocaute, já vinha buscando contra a Malek, mas a gente sabia que pela altura da Malek, às vezes é um pouco difícil de chegar a mão também, mas a gente ia trabalhar isso também. Então, eu venho trabalhando muito a minha trocação, venho trabalhando muito a minha mão pra nocautear, se não for a Erin agora, que seja a próxima, mas eu já tô pronta pro nocaute. Com relação a Erin ser uma estreante, tem dois pontos nesse lado, né? Eu já estive na posição dela, eu sei que é um pouco complicado, porque é muita informação, é muita coisa, principalmente ela vindo numa situação que ela não teve um camp completo, tá subindo de categoria também. Então, tem esse ponto, mas também tem o ponto de ser uma atleta que tá chegando com a cabeça boa, não teve um camp desgastante, vai vir com vontade, então eu acredito que ela vai tentar trazer uma guerra muito grande pra mim, e eu tô pronta pra essa guerra, mas não acredito que seja uma luta fácil. Apesar de ser estreia, eu sei que ela vai estar ansiosa, vai estar nervosa, mas ela também vai estar com vontade, e vontade também é um problema na luta. Então, é isso. Apesar de... Não posso negar que isso é um favorecimento, quando você já tá lá dentro, a pessoa tá chegando, mas eu também não posso desmerecer a vontade da Erin, até porque eu nem a conheço. Como foi os treinos na pandemia? Então, não posso reclamar, tá? Apesar que faltou... Não é que faltou, a gente ficou um pouco mais fechado, então, antes a gente fazia um camp com mais atletas, e agora a gente tá fazendo um camp mais restrito, com três atletas apenas, do peso. Mas tá sendo suficiente, porque os meninos me ajudaram muito. Então, eu tive atletas da trocação, tive atletas do grep, todos eles me ajudaram bastante nesse camp, eu não vou nem citar no meu cristão, eu vou ser injusta, eu posso esquecer de alguém, mas eles estão todos na minha rede social. E eu não posso reclamar, academia, eu tenho a chave, eu tenho a parte da preparação física, eu tenho a parte da luta, a gente ia lá e faz os treinos fechados. Então, eu não fui prejudicada com a pandemia nos treinos, né? Fui prejudicada de outras formas, porque a minha academia mesmo tem um ano que tá fechada. Mas com relação aos treinos, não. Meus treinos estão em dia. Sobre estar no maior evento do mundo, como foi chegar e tudo mais. É uma experiência muito incrível, de verdade, porque o tratamento aqui é impressionante, por ser tratado muito bem aqui fora. Isso é algo muito agradável, eu queria mesmo que todos os atletas tivessem a oportunidade de experimentar, porque é algo diferente. No início foi tudo muito emocionante, então agora eu já me sinto mais tranquila, já me sinto em casa, eu já sei o que tem que ser feito, e quais são as coisas aqui que eu tenho direito, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, eu posso dizer que eu tô bem confortável, é incrível, é uma experiência, uma sensação maravilhosa. Agora eu vou pedir pra toda a torcida mineira, torcida de Belo Horizonte, de Minas Gerais, vamos estar juntos, vamos lembrar que o evento vai acontecer na parte da manhã aqui nos Estados Unidos, então vai ser de tarde aí no Brasil, vai começar uma hora da tarde do Brasil, tá bom? Então fiquem ligados, não percam, dia 10 de abril, a gente vai fazer um show aqui, representar nossa bandeira, não só do Brasil, mas também a de Minas Gerais. E é isso. Obrigada. E aí E aí E aí E aí